Marcos Vinícius com o Harrison, grande bola para o Ricardo Lopes, escapou aqui pela direita, lá vem cruzamento na área e desvio! Gol do Sertãozinho! Thiago Silvi, na marca dos nove minutos, o Sertãozinho abre o placar em Riveron Preto, o time foi tocando a bola, foi tocando a bola, até que o Harrison fez um lançamento espetacular, o Ricardo Lopes veio para o fundo e o Thiago Silvi entrou no meio dos zagueiros para desviar! O Sertãozinho abriu o placar em Riveron Preto, Thiago Silvi, 1 a 0! E lá vem o São Paulo tentando responder, bola pela direita, olha o cruzamento para a área, mergulhou o Luiz Henrique, olha a sobra! Gol do São Paulo! Léo Lima empata o jogo aos 11 minutos em Riveron Preto, no cruzamento do Gonzalez pela direita, Luiz Henrique mergulha, dá um soco e num voleio bonito, Léo Lima pegou de primeira bola para empatar o jogo em Riveron, durou um minuto, a festa do Sertãozinho, Léo Lima, 1 para o São Paulo, 1 para o Sertãozinho, Luiz Henrique! Nada como um bom susto, né? O time do São Paulo sentiu o golpe, já deu uma mexida no time, daqui a pouco a gente vai ver quem vai entrar, chacoalhada, imediatamente após o gol de abertura do placar do Thiago Silvi, o São Paulo respondeu, pegou muito bem na bola o Léo Lima, difícil pegar do jeito que ele pegou, para tentar cavar um pênalti. São Paulo saiu errado, olha a bola para dentro da área, vem o Rogério, foi driblado, olha a batida! Gol do Sertãozinho! Mendes, na marca dos 17 minutos de jogo, o São Paulo vacilou de novo na sua intermediária, o Magal roubou a bola, o Harrison tocou para o Mendes, ele entrou em posição legal, tirou o Rogério Senne com o gol aberto, tocou para colocar o Sertãozinho de novo em montagem, Mendes, 17 minutos, Sertãozinho de novo lá frente, na saída errada de bola, dorminhoca do São Paulo, 2 a 1 Sertãozinho, Noriega! Parece que o choque do primeiro gol não serviu para acordar definitivamente o time de São Paulo. A partir das 10 da manhã, o Redação Sport TV mostra para você a apresentação de Robinho, como o novo jogador do Santos, a grande festa lá na Vila Belmiro. O árbitro vai dar falta ali agora do Ricardo Lopes, entendeu que com a mão esquerda ali no peito do Sérgio Mota, ele empurrou o jogador do São Paulo. O São Paulo vai ter mais uma chance de jogar a bola para dentro da área. O árbitro manda se afastar ali o jogador, cascata que não guarda a posição. Agora sim, Jorge Wagner, bola na entrada da pequena área, GOOOOOOOL do São Paulo! Gol contra no cruzamento da bola de Jorge Wagner. O zagueiro mergulhou tentando cortar e jogou contra o próprio gol, Marcos Vinícius. O empate do São Paulo nos acréscimos aos 49 minutos. Marcos Vinícius mergulhou, tentou tirar e jogou contra o próprio gol. O São Paulo empata na bola parada e na infelicidade do Marcos Vinícius, 2 a 2.